E agora o futebol. Cresce a expectativa da torcida do comercial que enfrenta hoje o São José fora de casa. A partida é a primeira da disputa da vaga para a Série A3 do Campeonato Paulista. Desde abril, o Leão do Norte tem deixado pegadas mortais por todo o estado. Até parece que foi ontem, quando as garras alvinegras venceram 15 de Jaú por 3 a 1. De lá para cá foram 26 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas, 51 gols feitos e 14 tomados. É dono da melhor defesa e também do melhor ataque. A campanha do Leão impressiona. O time chegou a ficar 20 jogos sem perder, na maior sequência invicta da história do clube. Não surpreendeu tanto porque eu conheço a divisão e conheço os jogadores que eu trouxe para cá. E dentro de uma condição financeira que o clube podia pagar. Nós não gastamos mais do que os outros times. Foi tudo mais ou menos iguais. Na primeira fase, o comercial venceu jogos importantes, aplicou goleadas. Contra o Brasilis, 5 a 1. Contra o São Carlense, 5 a 0, fora de casa. Diante do Jaguariúna, 6 a 2, fora de casa. No jogo contra a Itapirense, nova goleada, 4 a 0. Isso sem contar diante do Brasilis, fora de casa, por 4 a 1. Tantas goleadas renderam ao time o apelido de show mercial. Exibições de gala que valeram admiração e respeito. Agora contra o São José, o Leão tem a vantagem do empate. O regulamento só vai nos ajudar. Nunca ninguém entra para empatar o jogo. Você está entendendo? Nós vamos jogar para ganhar, vamos jogar para vencer. Lógico que nós temos a vantagem, por merecimento, pela campanha que nós fizemos durante o campeonato todinho. Não é de uma fase. De todas as fases, a campanha do comercial é melhor, é superior a todo mundo, dos 40 times até hoje. Tentar evitar tomar o gol, né? Porque a gente sabe que se a gente não tomar o gol nesses dois jogos, a gente sai com acesso. Contra o São José, o retrospecto é positivo. Das seis partidas da fase anterior, quando o Leão se classificou na Bacia das Almas e de maneira sofrida, o time conquistou duas vitórias e as duas contra o São José. Em 3 de setembro, 3 a 1 comercial. No último dia 22, nova vitória por 1 a 0. A gente sempre fala ali que se a gente não tomar gol, o nosso ataque vai fazer, né, cara? Porque a gente tem jogadores de muita qualidade, tem o artilheiro do campeonato, todos ali na frente, do meio para frente, são muito bons jogadores. Então, se a gente não tomar gol, a gente tem quase certeza ali que a gente pode, uma hora ou outra, fazer o gol. Mas depois de tentar contra a presa da vez, fora de casa, o Leão rugirá alto num dos estádios mais emblemáticos e importantes de todo o país. Aqui, na Arena Comercial, a torcida poderá presenciar o momento mais esperado até aqui, o instante do acesso. A torcida, a gente só espera coisas boas, né? Fazer o que eles fizeram aí no sábado, aquela vibração, aquela emoção. Eu acho que nenhum torcedor do Comercial vai morrer do coração. Se não morrer o sábado, não morre mais. O tempo passou depressa na divisão mais difícil do Campeonato Paulista. No início eram 40, hoje são 4, sobem apenas 2. Se tudo correr bem, no próximo domingo, dia 14 de outubro, o Palma Travassos se tornará uma arena de um só leão. E a capital do agronegócio será Ribeirão Preto e Branco. Davi Florim para o Jornal da Clube.